Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho Essa é minha mamãe E esse é meu papai A Peppa levou um tombo Meu nome é Ari e eu não to nem ari As férias Ah, vamos voar para o sol Terra Vesta Papai, o que está havendo daí? O que vocês desejam comer no almoço hoje? Podemos comer bosta? Não vai dar